Olá, seja muito bem-vindo ao canal Lojinha da Sonzinha. Eu sou a Sonzinha. Vamos aprender a fazer este cestinho organizador, muito bonito, fácil e rápido de fazer. Se gostar, carregue em gosto. Se não está inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações. Vamos ver o passo a passo? Vão precisar de dois tecidos com a medida de 30 por 30. Tecido exterior, tecido do forro, mais manta acrílica, um pouquinho maior que o tecido, tesoura, caneta para tecido, alfinetes, régua, máquina de costura e ferro de engomar. Primeiro a manta, de seguida o tecido do forro, direito para cima, o tecido exterior, o direito, com o direito do forro. Vou juntar e alfinetar. De seguida vou à máquina de costura e vou cozer em toda a volta, deixando ficar uma abertura, mais ou menos uns 3, 4 dedos, para poder virar. Agora vou cortar os excessos, depois de cozer em toda a volta, deixando ficar uma abertura para poder virar. Vou cortar os excessos da manta e vou cortar os 4 cantinhos. Dobro e corto em bico, este igual, e vou fazer também os outros. E agora vou virar. Agora vou passar a ferro e vou meter esta abertura para dentro. Já passei a ferro. Agora vou à máquina de costura e vou cozer em toda a volta, para poder fechar esta abertura. Já cozi em toda a volta, fechando a abertura. O tecido exterior vai ficar virado para cima. E vou dobrar, ou seja, direito com direito. O tecido do forro fica do lado de fora. Ao finotar, e na parte de cima, convém ajeitar aqui embaixo, para não ficar enjelhado, de um lado e do outro. Com a régua vou medir daqui de baixo para cima 5, e daqui para dentro 7 centímetros. Vou fazer uma marcação aqui com a caneta de tecido, 5 centímetros, e aqui 7 centímetros. E vou unir este com este. Vou fazer novamente daqui para cima 5, e daqui para dentro 7. 5, e agora 7. Vou unir os dois. Agora vou à máquina de costura e vou cozer daqui aqui, e daqui aqui, rematando início e fim. Já cozi dos dois lados, agora vou fazer do outro lado. Vou juntar este vico com este. Vou alfinotar, este com este também. E agora vou fazer também aqui, 5, 7, 5 e 7. Vou pegar na régua, vou empurrar o tecido para baixo, para poder ficar certo. Vou medir. Agora vou cozer também na máquina de costura, rematando início e fim. Já cozi os quatro, agora vou virar. Agora, esta parte aqui, ou cozem assim, dão aqui um pontinho, ou então, portanto, abrem, empurram para trás, e dão aqui um pontinho, em todos eles, nos quatro. Eu vou cozer, dar aqui mesmo só um pontinho, juntar esta ponta aqui a esta. Vou dar aos quatro e já volto. Como vocês podem ver, dei aqui uns pontinhos, e fica assim. É um cestinho multiusos. Podem colocar um bancinho, cosméticos, também para tosse. Como viram, é muito fácil de fazer. Espero que tenham gostado. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, pode deixar ficar nos comentários. E não se esqueça, se não está inscrito, inscreva-se e ative o sininho. Muito obrigada por ter assistido, e até breve. Beijinhos.